Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos estudar mais um pouco sobre Oxóssi. Na semana passada, nós estudamos as características desse orixá e lemos alguns oriquis e poemas escritos em homenagem a ele. Hoje vamos estudar algumas histórias tradicionais, ou itãs, do livro Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prande, um professor de antropologia da USP, e que é uma autoridade nesse assunto. Mitologia dos Orixás é um livro de referência, porque é o livro que reúne o maior número de histórias de orixás. Então, vamos ler algumas delas. Primeira. Oxóssi aprende com Ogum a arte da caça. Oxóssi é irmão de Ogum. Lembrando que os dois são filhos de Oxalá e Iemanjá. Ogum tem pelo irmão um afeto especial. Num dia em que voltava da batalha, Ogum encontrou o irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos, que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir sua família e tomar suas terras. Ogum vinha cansado de outra guerra, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos. Com sua espada de ferro, pelejou até o amanhecer. Abrindo um parênteses na história, como nós já falamos antes, nos ITAMs é possível também verificarmos registros históricos. Por exemplo, as lutas que aconteceram entre tribos para conquistar pastos para os rebanhos ou campos para agricultura, expansão de territórios, enfim. Ogum representa a metalurgia, do mesmo modo que Nanã ainda pertence a um período paleolítico. Nas liturgias de Nanã são proibidos os instrumentos de metal. Usam-se apenas ferramentas de madeira e de pedra. Então, Ogum pertence a um outro período histórico. E nós verificarmos elementos históricos nas histórias tradicionais não significa tirar o seu conteúdo religioso. Do mesmo modo que, se nós lermos a Bíblia, por exemplo, encontraremos também lá vários elementos históricos. Ou no Alcorão, ou no Bhagavad Gita, ou em qualquer outra escritura. Se existe um conhecimento transcendental, também existem elementos de época. Então, vamos continuar. Quando, por fim, venceu os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Sempre que houvesse necessidade, ele iria até seu encontro para auxiliá-lo. Ogum, então, ensinou Oxóssi a caçar e abriu caminhos pela floresta e matas cerradas. Oxóssi aprendeu com o irmão a nobre arte da caça, sem a qual a vida é muito mais difícil. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar de sua gente. Vou abrir um novo parênteses. Vocês se lembram que nós falamos, na semana passada, que os caçadores eram também os guardiões das aldeias. E eles cumpriam a função até de guardas noturnos. Eles eram as únicas pessoas autorizadas a portarem armas. Então, não se tratava apenas da caça, mas da proteção e segurança da tribo. Daí que o símbolo de Oxóssi é muito rico. Ele significa o alimento, a fartura, a segurança, enfim, a sobrevivência da tribo. É um orixá protetor. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar da sua gente. Agora, Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez de Oxóssi o provedor. Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum é o grande guerreiro. Oxóssi é o grande caçador. Geane, bem-vinda. Vamos seguir com as histórias. Oxóssi mata o pássaro das feiticeiras. Essa é uma das minhas histórias favoritas. todos os anos para comemorar a colheita dos enhames o rei de Ifé. A Noelia está entrando também. Vamos esperar ela entrar. Noelia, bem-vinda. Vamos ler a história. Oxóssi mata o pássaro das feiticeiras. Todos os anos para comemorar a colheita dos enhames o rei de Ifé oferecia aos súditos uma grande festa. Naquele ano a cerimônia transcorria normalmente quando um pássaro de grandes asas pousou no telhado do palácio. O pássaro era monstruoso e aterrador. O povo assustado perguntava sobre sua origem. A ave fora enviada pelas feiticeiras as Iá-mi-oxorongá nossas mães feiticeiras ofendidas por não terem sido convidadas. As Iá-mi-oxorongá são uma sociedade secreta de orixás, mulheres, que tem um lado negro da força. Mesmo Oxum, por exemplo, Oxum tem várias qualidades, o que significa que há várias Oxums. Uma Oxum mais jovem, mais bela, outra Oxum mais velha, uma Oxum guerreira e há também uma Oxum feiticeira. Assim, todas aquelas orixás que têm um pezinho na magia negra, elas fazem parte dessa sociedade secreta. As Iá-mi-oxorongá o pássaro ameaçava o desenrolar das comemorações. O povo corria atemorizado e o rei chamou os melhores caçadores do reino para bater a grande água. De Idó veio Oxotogum com suas vinte flechas. De Moré veio Oxotogi com suas quarenta flechas. De Ilaré veio Oxatadotá com suas cinquenta flechas. Prometeram ao rei acabar com o perverso bicho bicho ou perderiam suas próprias vidas. Nada conseguiram, entretanto, os três Odés. A palavra Odé significa caçador. Há vários Odés, mas às vezes essa palavra também é usada para designar Oxóssi. gastaram suas flechas e fracassaram. Foram presos por ordem do rei. O símbolo dos caçadores é o arco que o Reginaldo Prande mostra aqui. Esse é o símbolo associado ao Oxóssi. Finalmente, de Irém, veio Oxotocanxoxo, o caçador de uma só flecha. Se fracassasse, seria executado, junto com os que o antecederam. Temendo pela vida do filho, a mãe do caçador foi ao Babalaó e ele recomendou à mãe desesperada fazer um ebó que agradasse as feiticeiras. Qual é a diferença entre Babalorixá e Babalaó? O Babalorixá é um sacerdote de Candomblé. O Babalaó, uma figura que praticamente não existe no Brasil, é aquele sacerdote especializado no jogo de búzios, no jogo de ifé. como nós não temos Babalaós no Brasil, então os Babalorixás acabaram assumindo essa função. Se nós formos a algum terreiro de Candomblé e pedirmos ao Babalorixá, ele poderá ler os búzios para nós. Mas na África são cargos diferentes. Babalorixá é uma coisa, Babalaó é outra coisa. E na Umbanda, em alguns terreiros, às vezes, o pai de santo é chamado de Babalaó, mas é uma designação incorreta. A palavra acabou sendo adaptada na Umbanda, mas com outro sentido. os ebós são sacrifícios que são feitos aos orixás, normalmente oferenda de comidas. Continuando, a mãe de Oxotô Canxoxô sacrificou, então, uma galinha. Nesse momento, Oxotô Canxoxô tomou seu ofá, que é o arco, apontou atentamente e disparou sua única flecha e matou a terrível ave perniciosa. O sacrifício havia sido aceito. As Iá-mi-oxorongá estavam apaziguadas. Elas são entidades muito ciumentas e muito vingativas. O caçador recebeu honrarias em metade das riquezas do reino. Os caçadores presos foram libertados e todos festejaram. Todos cantavam em louvor a Oxotô Canxoxô. O caçador Oxô ficou muito popular. Cantavam em sua honra chamando-o de Oxóssi, que na língua do lugar quer dizer o caçador Oxô é popular. Desde então, Oxóssi é o seu nome. Eu li essa história e lembrei de um paralelo do Mahabharata. Como algumas de vocês sabem, eu sou um pesquisador muito interessado em culturas orientais de um modo geral e na cultura indiana em particular. Quando saiu no Brasil uma edição em dois volumes do Mahabharata, que são duas bíblias de mais de mil páginas ao todo, numa tradução feita diretamente do sânscrito, eu não pensei duas vezes e pedi de presente de aniversário, ah, eu quero ganhar o Mahabharata. A integral é formada por dezenas de volumes, são milhares e milhares de páginas, ou seja, ninguém traduziria o Mahabharata na íntegra, nenhuma editora sensata iria publicar e provavelmente nenhum leitor ocidental iria ler. Daí as várias adaptações parciais. Agora, esta adaptação, além de ter sido traduzida do sânscrito, a tradução foi feita por um devoto de Krishna, que além do conhecimento da língua, ele tem o conhecimento da cultura, então, uma tradução bastante confiável. E há um trecho, uma história do Mahabharata, que me fez lembrar desse episódio de Oxóssi. Eu vou ler para vocês, é bem curtinho a história. O trecho que eu vou ler é bem curtinho. Entre os aprendizes de Drona, Drona foi o instrutor de artes marciais dos irmãos Pandavas e também dos Puravas, seus primos. Os rivais Bima e Duriodana se tornaram ambos incomparáveis na luta com Massas. Massa é aquela arma medieval, e o Distira era o melhor lanceiro e guerreiro em quadriga. Nakula e Sahadeva eram os melhores espadachins, e Ashvatma, por sua vez, mostrava ser o mais habilidoso no uso de armas místicas. Por exemplo, armas de fogo, armas sonoras. e isso a tecnologia militar de alguns países vem desenvolvendo ultimamente. Por exemplo, máquinas que produzem sons ensurdecedores, que aí os soldados do campo adversário ou mesmo populações civis ficam enlouquecidas com aquele barulho. Ou armas de água, armas de terra, enfim, armas dos cinco elementos. Arjuna, no entanto, sobrelevava-se a todos, sob todos os aspectos. Ele foi o mais habilidoso e o mais corajoso dos irmãos Pandavas. Ele se tornou um Atirata, um guerreiro capaz de lutar simultaneamente contra 60 mil guerreiros. E claro que a literatura épica é sempre exagerada. Isso apenas ampliou a inveja que os filhos de detrarasta nutriam contra ele, bem como contra seu irmão, o robusto Bhima, que era o mais musculoso, o mais forte dos Pandavas. Um dia, Drona decidiu testar as habilidades de seus alunos. Ele acomodou um pássaro de madeira no alto de uma árvore. chamando todos os príncipes, ele disse, pegai os vossos arcos e flechas, um a um chamar vosei para que vos adianteis e mireis o olho do pássaro. O primeiro a ser chamado foi Yudistira. Depois que colocaram uma flecha em seu arco e miraram, Drona disse, ó príncipe, dizei-me o que vês. Yudistira respondeu que via seus irmãos, Drona, a árvore e o pássaro. Drona perguntou-lhe repetidamente o que ele via e cada vez recebeu a mesma resposta. Drona, então, repreendeu Yudistira e disse-lhe que se afastasse sem atirar sua flecha. Não conseguirás atingir o alvo, disse ele aborrecido. Duryodana foi o próximo a ser chamado. Quando ele estava pronto para atirar, Drona fez-lhe a mesma pergunta. O príncipe respondeu como Yudistira e Drona, do mesmo modo, disse-lhe que voltasse para o seu lugar. um a um os príncipes foram chamados e todos responderam similarmente a Drona e não receberam autorização para atirar no pássaro. Por fim, Arjuna foi chamado. Quando ele estava preparado para atirar e segurava seu arco em um semicírculo, Drona disse-lhe, descreve-me o que vês. Consegue ver a minha pessoa, a pessoa de teus irmãos e a árvore? Arjuna respondeu, vejo apenas o pássaro, não consigo ver-te, tampouco meus irmãos ou a árvore. Drona ficou satisfeito. Ele aguardou um instante e solicitou, se consegues ver o pássaro, descreve-o, por favor. Arjuna respondeu, vejo apenas a cabeça do pássaro, não consigo ver o seu corpo. Drona sentiu os pelos do seu corpo se arrepiarem. Deveras agradado, ele disse, atira. Arjuna liberou sua flecha, a qual atingiu precisamente o olho do pássaro de madeira. Claro que há diferenças entre as duas histórias. Na história Iorubá, a mãe de Oxóssi faz um ebó para agradar as mães feiticeiras para que o seu filho conseguisse disparar a flecha. De todo modo, a habilidade de Oxóssi é similar à habilidade de Arjuna, já que os dois, usando uma única flecha, foram capazes de atingir o pássaro. Isso graças a um poder de concentração muito grande. Hoje eu pratico algumas artes, a arte da espada, a arte do bastão, algumas técnicas japonesas, e eu sonho daqui a dez anos, quando eu for bem velhinho, aprender a usar o arco e flecha. Há uma história de arco e flecha que está naquele livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Resumindo, o mestre faz uma demonstração para o discípulo. Então, eles vão para um salão que é muito espaçoso, bem comprido, como tem que ser nas áreas para treino de arco e flecha. E o mestre está a vários metros de distância do alvo. Então, ele coloca uma venda nos olhos e pede ao discípulo que apague a luz. Aí, ele coloca uma única flecha no alvo, dispara e acerta sem ver nada. Aí, é uma questão de concentração e de energia, algo que não é acessível a qualquer praticante de artes marciais. Só mestres muito avançados conseguem feitos assim. Mas, enfim, são paralelos que me ocorreram na leitura dessa história. vamos ler mais uma. Odé desrespeita proibição ritual e morre. Naquele dia, a caça era proibida. Ninguém podia trabalhar. Era dia de ir à casa de Ifá, levar as oferendas. Mas Odé queria caçar, como fazia todo dia. Odé não se importou com o interdito. Odé não foi consultar o adivinho. Odé tranquilamente foi caçar, seguiu o caminho da floresta. Nesse ponto, Oxóssi é muito parecido com o seu irmão Ogum. Os dois são cabeça dura, os dois violam tabus, são muito voluntariosos, não se preocupam com as consequências, enfim, e pagam preço por isso. Oxum, sua esposa, cansada de ver o marido quebrar os sagrados tabus, abandonou a casa e o esposo. Aqui também nós temos um registro histórico. dos tabus que havia nas comunidades de Orubás, assim como em todas as comunidades antigas. Sempre havia e há ainda, em alguns casos, a proibição de certos alimentos. Os judeus, por exemplo, não trabalham no sábado, é pecado. Os hindus não comem grãos em determinados dias, porque também é um tabu. E assim, nos povos indígenas, africanos, mesmo entre os cristãos, existe a ideia de não comer carne na Páscoa, se não me engano. Eu fugi das aulas de catecismo, mas, enfim, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe fazia bacalhau e eu ia na hamburgueria mais próxima para comer carne de boi só de sacanagem. Hoje eu sou vegetariado, mas naquela época eu fazia isso só para irritar a minha mãe. Então tem um lado meio parecido com algum Ioxóssi. Mas vamos continuar. Caminhando pela mata, Odé escutou um canto que dizia, eu não sou passarinho para ser morta por ti. Era o canto de uma serpente, era Oxumaré. Oxumaré é um Vodum, ou seja, ele não é um orixá de origem Yorubá, ele é um Vodum, assim como Nanã e Omulu, que são divindades Gegês que foram depois incorporadas no Brasil ao panteão das divindades Yorubás. No caso de Oxumaré, os seus símbolos são o arco-íris e a serpente. Há, inclusive, alguns vídeos no YouTube em que vocês podem ver rituais de Oxumaré em que o Babalorixá dança com uma serpente gigantesca envolta em seu corpo. É bem impressionante. E ele também é masculino e feminino ao mesmo tempo. ele tem uma bissexualidade, como o Lugunébé também. Daí que a bandeira do arco-íris do movimento LGBT foi inspirada no arco-íris de Oxumaré. Mas nós falaremos mais a respeito de Oxumaré algumas semanas mais para frente. Odé não se importou com o canto e atravessou a cobra com a lança, partindo em vários pedaços. Odé tomou o caminho de sua casa e, no percurso, continuou escutando o mesmo encanto. Eu não sou passarinho para ser morta por ti. Ao chegar em casa, Odé foi para a cozinha, preparou uma iguaria como fruto de sua caça e comeu a saborosa comida imediatamente. Pela manhã, Oxum retornou à casa para ver como estava o marido caçador. Para seu espanto, encontrou morto o seu Odé. Odé estava morto, o corpo caído no chão. Ao lado de Odé, Oxum viu um rastro de serpente que se alongava até a entrada da floresta. Desesperada, Oxum foi procurar Urumilá, que é o orixá que rege o jogo de Búzios, o jogo de Ifá, e ofereceu muitos sacrifícios. Urumilá ouviu o pleito da dolorosa Oxum. Urumilá deixou Odé viver de novo. Deu a Odé o cargo de protetor dos caçadores. e Odé foi transformado em orixá. Essa história lembra muito a história de Ogum, quando ele retorna de uma guerra, entra na aldeia, tenta conversar com as pessoas e ninguém responde a ele, já que todos cumpriam um voto de silêncio devido a um ritual religioso. Ogum fica com raiva, saca sua espada e mata a todos na aldeia, até que um jovem se aproxima dele e diz Ogum, eles não podem falar, eles fizeram voto de silêncio, é um ritual religioso. religioso. Aí Ogum fica profundamente envergonhado pelo ato que ele cometera. O seu arrependimento é imenso, ele quer desaparecer no chão. Aí ele bate com a sua espada no chão, é tragado pela terra e se transforma em orixá. Aqui também, na história de Oxóssi, ele viola um tabu e, na sequência, é transformado em orixá. Mas aqui, pela intercessão de Oxum. Oxum teve vários amantes, Ogum, Xangô, Yansan, inclusive, foi namorada de Oxum, mas o grande amor da vida de Oxum foi Oxóssi. Um outro elemento aqui, interessante, é o da historicidade, né? Tanto no caso de Ogum, quanto no caso de Oxóssi, as histórias tradicionais dizem que eles eram reis, eles eram humanos, e, a partir de determinados acontecimentos, eles se transformaram em orixás. Isso reforça, né, a tese de alguns pesquisadores de que os orixás são reis e rainhas que foram divinizados depois de mortos. E, claro, que essa ideia, ela não anula necessariamente a ideia religiosa. As duas versões podem ser inclusive complementares, tanto que elas são transmitidas nos Itãs. Até aqui, alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Então, vamos ler mais algumas histórias. Oxóssi ganha de Orumilá a cidade de Queto. Os reis na região dos Yorubás eram chamados de alafins. Então, Oxóssi foi um alafim de Queto, assim como Xangô foi um alafim de Oió. Um certo dia, Orumilá precisava de um pássaro raro para fazer um feitiço de Oxum. Ogun e Oxóssi saíram em busca da ave pela mata dentro, nada encontrando por dias seguidos. Uma manhã, porém, restando-lhe apenas um dia para o feitiço, Oxóssi deparou com a ave e percebeu que só lhe restava uma única flecha. Mirou com precisão e a atingiu. Quando voltou para a aldeia, Orumilá estava encantado e agradecido com o feito do filho, sua determinação e coragem. Então, nesta história, Oxóssi aparece como filho de Orumilá, embora na maioria das histórias ele seja filho de Iemanjá com Oxalá. Ofereceu-lhe a cidade de Queto para governar até sua morte, fazendo dele o Orixá da caça e das florestas. E aqui há uma outra versão diferente em relação à divinização de Oxóssi. Na história anterior, ele se converteu em Orixá a partir da interseção de Oxum junto a Orumilá. Aqui, Orumilá diretamente transforma Oxóssi em Orixá sem que ele tivesse transgredido um tabu e passado pela experiência da morte. Isso acontece porque as histórias tradicionais eram narrativas orais e quem conta um conto aumenta um ponto. Então, se eu moro numa aldeia e falo para Noelia, Noelia, Oxóssi é irmão de Ogum, aí a Noelia vai conversar com a Andréia, mas ela se confunde na hora, não lembra direito o que eu contei, ela vai dizer, Andréia, você sabia que Ogum era sobrinho de Oxóssi? Andréia, acha isso estranho? Não, a Noelia deve ter me contado errado, eu acho que Ogum é o pai de Oxóssi. E assim a coisa vai, de aldeia em aldeia, as narrativas orais vão se modificando e essa é a própria lógica do mito, não apenas na África. Conversando com o Sérgio Medeiros, que é um estudioso de culturas pré-colombianas, de índios brasileiros, o Sérgio Medeiros me falou que mesmo na América Central e entre os nossos indígenas, também há várias versões diferentes da mesma história. No caso da Índia, eu sei que tanto Mahabharata quanto Ramayana, que são os dois grandes poemas épicos da Índia, foram levados à Tailândia, à Indonésia, a outros países que tiveram influência hindu antes da influência muçulmana, foram escritos poemas épicos adaptando tanto Mahabharata quanto Ramayana e nessas adaptações também há variantes nas histórias. Então, parece ser uma lógica própria do mito e da narrativa oral. Vamos ler mais alguma coisa. Oxóssi desobedece ao batalá e não consegue mais caçar. O batalá é um dos nomes de Oxalá. Existe o Oxalá velho, que é Oxalufan, e o Orixá jovem, que é Oxaguiã. Esse Orixá velho vai receber vários nomes. Oxalá, Orixamlá, Obatalá e vários outros nomes. E são epítetos, né? E cada epíteto acaba revelando uma qualidade específica da divindade. Assim como na Índia, fazendo outro paralelo. Krishna pode ser chamado de Keshavá, aquele que tem linda cabeleira, ou Govinda, aquele que protege as vacas, Gopala, senhor de sentidos, e assim por diante. Então, não se trata apenas de apelidos, mas de qualidades, no sentido próprio da da cultura yorubá. Cada qualidade é um aspecto da divindade. Bem, havia uma grande fome e faltava comida na terra. Então, Obatalá enviou Oxóssi para que ele aí caçasse e provesse o sustento de todos os que estavam sem comida. Oxóssi caçou tanto, mas tanto, que ficou obsessivo. Ele queria matar e destruir tudo o que encontrasse. O temperamento de Oxóssi lembra muito o Diogun. Obatalá pediu-lhe que parasse de caçar, mas Oxóssi desobedeceu. Oxóssi continuou caçando. Um dia encontrou uma ave branca, um pongo, sem se importar que os animais brancos são de Obatalá, Oxóssi matou o pombo. Oxalá faz parte da família dos orixás funfum, os orixás que se vestem de branco. Obatalá voltou a pedir que ele não caçasse mais, porém Oxóssi continuou caçando. Uma noite, Oxóssi encontrou um veado e atirou nele muitas flechas, mas as flechas não lhe causaram nenhum dano. Oxóssi aproximou-se mais e flechou a cabeça do animal. Nesse momento, o veado se iluminou. Era Obatalá disfarçado ali, todo flechado por Oxóssi. Oxóssi não conseguiu caçar nunca mais. Profundo foi o seu desgosto. A transgressão parece ser uma atitude bem própria desses orixás mais voluntariosos, mais guerreiros, que desobedecem regras, que rompem tabus. Isso pode ser visto tanto sob um prisma positivo quanto negativo. O lado negativo é, por exemplo, quando Ogum volta para a aldeia e vê todas aquelas pessoas em silêncio, aí mata todo mundo com raiva. Depois ele se arrepende profundamente e transforma essa raiva em compaixão, que é um elemento tântrico, quando você transforma um veneno da mente em um remédio. Então, aquela raiva de Ogum transforma-se em compaixão e arrependimento. Mas, de todo modo, nada justifica a atitude dele de sair por aí matando todo mundo, assim como nada justifica a atitude de Oxóssi. Porém, em determinadas situações, o direito à rebeldia, o direito à revolta, à revolução, é algo plenamente justificado, inclusive do ponto de vista espiritual. Nos meus oriquis, eu já li alguns para vocês, eu faço uma leitura política dos orixás, pensando justamente nisso, que eles eram, ou são, os grandes protetores da espécie humana, aqueles que garantem o alimento, a segurança, a paz, e, às vezes, para você garantir tudo isso, você tem que quebrar regras, tem que quebrar tabus. Daí que, mesmo teólogos da Idade Média, filósofos, pensadores como David Thoreau, que escreveu A Desobediência Civil, justificam, até do ponto de vista espiritual, o direito de um povo rebelar-se. Na própria África, o bispo Desmond Tutu, na África do Sul, que foi uma das lideranças na resistência ao Apartheid. Então, é uma outra leitura que nós podemos fazer desse caráter tempestuoso dos orixás. Às vezes, a Yansan tem que girar a espada mesmo e cortar algumas cabeças. Mas vamos continuar lendo. Se alguém quiser perguntar ou comentar algo, se não vou ler mais uma história, Oxóssi é raptado por Osan. Há várias histórias tradicionais e orubás com situações de homossexualidade e em nenhum momento isso é condenado. Por exemplo, Oxum seduz Yansan. Depois, ela abandona Yansan e Yansan fica a fula da vida. Mas aí já é uma outra história. O próprio Oxóssi tem um relacionamento com Osan. Logun Edé e Oxum Are têm uma bissexualidade. Até o incesto aparece em várias histórias. Aqui nós podemos pensar também em registros históricos para o tronco semita para judeus, católicos, muçulmanos. A homossexualidade é errada, pecado, sodomia, os sodomitas vão arder no inferno. Mas em outras culturas isso era a coisa mais natural do mundo. Na Grécia, no Japão e também na África, pelo que nós vimos em algumas histórias. Oxóssi vivia com sua mãe, Iemanjá, e com seu irmão Ogum. Ogum cultivava o campo e Oxóssi trazia a caça das florestas. A casa de Iemanjá era farta, mas Iemanjá tinha maus pressentimentos e consultou o Babalaô. O adivinho lhe disse que proibisse Oxóssi de ir caçar nas matas, pois Ossãi, que reinava na floresta, podia aprisionar Oxóssi. Ossãi é aquele orixá que conhece o segredo das folhas, que nós vimos na semana passada. Iemanjá disse ao filho que nunca mais fosse a floresta, mas Oxóssi, o caçador, era muito independente e rejeitou os apelos da mãe. Continuou indo às caçadas. Um dia ele encontrou Ossãi e lhe deu o que lhe deu de beber um preparado. Oxóssi perdeu a memória. Ossãi banhou o caçador com abôs misteriosos. e ele ficou no mato morando com Ossãi. Ogun não se conformava com o rápido do irmão. Foi à sua procura e não descansou até encontrá-lo. Finalmente livrou Oxóssi e o trouxe de volta à casa. Iemanjá contudo não perdoou o filho desobediente e não quis recebê-lo em casa. Ele voltou para as florestas onde até hoje mora com Ossãi. Ogun por sua vez brigou com a mãe e foi morar na estrada. Iemanjá passou a sentir demais a ausência dos dois filhos que ela praticamente expulsara de casa. tanto chorou Iemanjá tanto chorou que suas lágrimas ganharam curso se avolumaram e num rio Iemanjá se transformou. Eu adaptei essa história num dos capítulos do meu romance Mojubá. Há uma série de televisão dos anos 90 da antiga TV Manchete que nem existe mais chamada Mãe de Santo. Vocês encontram ainda todos os capítulos no YouTube. A qualidade da imagem é péssima, mas mesmo assim é um trabalho muito interessante, um roteiro muito interessante, a interpretação dos atores, a caracterização dos orixás, eu gostei bastante. E até engraçado pensarmos que na década de 90 poderia haver uma série de televisão sobre orixás sem que houvesse uma guerra civil por causa disso. Inclusive com as orixás femininas mostrando seios, não houve nenhum problema na época com a censura. e num episódio dedicado ao xóssi, Ogum vai tirar satisfações com o irmão e diz a ele, em outras mais ou menos assim, mas você não viu que você foi enganado, você foi enfeitiçado por uma poção de oxóssi, de oçãi? Então o xóssi responde ao irmão, se isso for um feitiço, eu espero que não acabe nunca. É uma passagem assim muito lírica, né? E que lembra as histórias de filtros do amor na literatura medieval europeia, como em Tristão e Isolda, e mesmo em alguns romances brasileiros, como Iracema, de José de Alencar. Então é isso, meus caros e minhas caras. Esse é o conteúdo que eu preparei para a aula de hoje, para fecharmos o tema oxóssi, e na semana que vem vamos falar sobre a vovó Nanã Buruku, ou Buruquê, as duas grafias na literatura especializada. algum comentário ou pergunta? Certo. Então...